Senhoras e senhores, o Natal Zoeira está começando mais um Natal Zoeira diretamente aqui do Círculo Los Campeiros E antes de mais dada, pra você que está vendo esse vídeo, deixa aquele like e se inscreve aqui no nosso canal Galera, a parada é o seguinte, o Círculo Los Campeiros está localizado aqui no Nélio Dias Aqui pertinho, aqui no Moída, aqui não é no NEM, nem é Pajussara, nem é Grã-Moré, nem é Novo Natal É o Nélio Dias aqui, pode vir aqui conferir, beleza? Então, roda a vinheta, papai! Eu já estou bem com o Luiz Apaixonado Vai ser de Roteiro e Floragem, vai ser a resenha Eu já, eu já, eu já, eu já estou Galera Natal Zoeira, a gente está no Círculo aqui, encontramos aqui o João João, você vai entrar no Círculo hoje, pagando ou vai pular? Eu vou pular, que eu não tenho dinheiro O negócio é pular, vai tu e o teu compasso aí, que vai pular no Círculo Eu e Matheus ali Tu tem quantos anos tu, parceiro? Eu tenho 15 Porque nessa cidade aí, o cara não tem dinheiro, o cara vai pular mesmo, né? Eu pulo mesmo E aí, parceiro, vem cá, como é que é o macete para o cara pular no Círculo aí e tal? Só passar por debaixo da cerca ali, ou debaixo do ônibus E é? Ou se não pular Mas, mas tu já, quantas semanas já é que tu? Não, só essa vez, só A gente está sem dinheiro É, melhor ter Por debaixo do ônibus É, lá do outro lado ali Sim, aí dá para passar, né? É, que não tem ninguém, só o cara ali que está se ligando em nós, mas nós passamos na frente dele Não, mas tem que dar o desdrobo e tal para poder pular Não vai pular, não vai entrar por bem ou por mal Para o outro lado, a gente não se conta lá Beleza Vai, vai pular mesmo, parceiro Não tem coragem, não Eu tenho Diga, Rolinha, seu galado, eu vou pular aí Rolinha, seu galado, eu vou pular, você está ligado que eu já pulei uma vez Rolinha, seu galado, eu vou pular, você está ligado? Senhoras e senhores de Natal, zoeira, eles que se conheceram através do Tinder Assim, estou aqui com o meu amigo cremoso, seu nome querida? Valentina Assim, como é que foi o primeiro match? Como é que foi esse match? Ah, o match foi o match, né? Tem coisa bem Menina Um pouco indevidamente Aí vocês se conheceram no Tinder, assim, vocês se apaixonaram e tal Eu dei no match, né? No match Ela se apaixonou Aí como um lance de casal, as pessoas tem que levar para o circo Porque comer a mança do amor e tal, se apaixonar, né? É verdade, estou gostando dela Estou gostando dela E eu estou gostando de todo Agora, dá só um, só para confirmar o namoro mesmo? Só Só um beijinho e tal, de língua e tal? Não, mulher pode não, rapaz Só nas escondidas Só nas escondidas, rapaz Pelo amor de Jesus Mas os panos futuros do casal Os panos futuros do casal Vocês pretendem fazer o quê? A gente pretende... Como é que é? Diz aí Como é que a gente pretende viver? Ah, não, uma casa assim bem chica Uma casa bem chica, sim Menina que está ali Mas... Você é ciumenta e tal? Deixa ali Não, só não Nada Vai ter uma coisa, se ela fizer um vídeo Se ela fizer um vídeo chapuletei, estoura mais que eu, isso aí Isso deve ter uma folha De chibata, deve ter uma grana Elevadamente elevada E hoje em dia, felicidades ao casal Felicidades ao casal Porque o amor, o amor... O que é o amor pra você? O amor é sexo Transar até a saúde Não é de... O é de... Mas você já pegou um arroba do KY e tal Um patrocínio legal? Um KY e sozinho pra gente entrar ali Quando não tem, a gente usa uma margarinazinha... Uma margarinazinha no primo... Light, light... Ou sem ser light? Sem ser light Quando fica aquela gordura no ano Se a gente usa um negócio mais light É isso aí, ela tá zoeira, é nóis Mais um casal aqui diretamente Se conheceram no Tinder Muito obrigado, querida Valeu, cremosinho, é nóis Valeu, tomo junto Tchau Palmas pra ele Empresário forte aqui Senhoras e senhores de Natal, os olhos estão aqui com ele Bonito da mim Ele que veio aqui pro Ciclo Eu sempre tive o sonho de aparecer aqui, sabia? Natalzinho, tá ligado que é só resenha, fuleiragem Direto eu aqui, só assistindo E nunca, sempre nos bastidores Agora tive a oportunidade de participar E agora Bonito aqui, diretamente de Natal Bonito, você é daqui de Natal mesmo? Você é da Zona Norte? Mora onde, por ali? Sou da Zona Norte de Natal Sou do Santarém Mas hoje eu moro em Fortaleza Né? Tive a oportunidade de ir pra lá E lá aparece mais trampo pra mim E eu preferi ficar lá Você sabe que a gente trabalha E aí? Bonito, tá namorando, tá solteiro Demais, solteiro demais Pra vocês que querem seguir Bonito na mídia aí Vai lá com o arroba aí, Bonito Lá no Instagram Arroba, arroba, bonito Com B-U, B-U-N-I-T-O Somente Arroba, B-U-N-I-T-O Instagram, Facebook Facebook, é Youtube Youtube Bonito na mídia Bonito na mídia Músicas e tudo É, Whatsapp pra galera aí, pra vozinha 9 9991 34 35 Pode ser menina, pode ser rapaz Viado, travesti Eu como tudo Quem já passou fome na vida Sabe o que é comer qualquer coisa Tchau Cunha Tá ligado? Tchau Tchau Escutem minha música aí no Youtube também Quando acabar esse vídeo Você vai e escuta minha música Dá uma palhinha aí Relax me fazer ciúme com um amigo meu E fez de tudo pra me provocar Escutam, ouçam tudo aí, viu? Eita, Tchau 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 E aí, boisada Vocês vieram aqui pro circo Pra ver o que? Pra dar a sua aulinha Vai ver Tudo, tudo, tudo Mas vocês pularam, vocês pagaram Como é que faz? Porque na idade de vocês eu pulava era o circo A gente pagou, a gente pagou É, a gente tem que Namorava muito Tu tem que conversar, parceiro? Eu tenho 17 E tu? 14 14 Rapaz, não combinou com nenhuma bichinha de 14, 17 anos E aí você combinou com as meninas não? E tá pra vir pra cá, e tá pra namorar Não, porque a gente veio com o nosso pai Se a gente tivesse vindo sozinho, nós tentamos entrar com as boas Mas veio conhecer Aí depois, vocês estudam onde? A gente estuda lá perto de onde a gente mora A gente mora na Esperança Na Esperança Na Esperança Aí veio conhecer E depois vão convidar as amigas pra vir pro circo também É claro É claro Eita, Natalzor É nossa resenha de mantelo E agora temos aqui nosso amigo Tiago Dionísio Ele que está bombado aí no Instagram Vem aqui pro circo Ele que tá aí pra quem quiser seguir Tiago Dionísio É só vir É onde, parceiro? Se for menino, tem que dar um cheirinho antes Depois de seguir Tá querendo milha, eu vou dizer Vim lá de Parnamirim pro circo hoje Galera, lá de Parnamirim aí Tá gostando aí das assistências Você passa por lá em cima e tal Gostou do flexo na alboga Não foi bem o que eu esperava Que eu perdi a competição pra Cremozinho Mas esse bora que tá querendo milha Rapaz, de novo Dois vezes tá querendo milha Porém, bora aqui Quem dá os cabalhos que os cabalhos tá dando Bora, vamo ver É batatinha, opa Esse cabalhão, vamo pra cá Eu vou junto aqui Com todos os cabalhos da batatinha Quantos amigos É vermelho É vermelho? Dá talzora é nóis, valeu Gostou do flexo na alboga Com os cabalhos da balão из하면 é nóis, valeu Fisce Amém Gostou doиться O que é isso? 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 O que é isso?